Quando é que tu descobriu que existiam esses grupos, que existia a nova ordem mundial? Cara, olha, eu estudo isso... Quando eu era adolescente, eu lia um pouco mais dessas coisas sobre Atlântida, sobre civilizações perdidas. Eu lembro que eu comprei um livro, quando eu tinha uns 12 anos também, do David Childress, um autor americano, que era isso. Era as civilizações perdidas da América do Sul. Então, eu já me interessava disso, mas eu ainda não sabia exatamente sobre essa questão de tecnocracia. O que é tecnocracia? Quais são esses órgãos que existem, por exemplo, como o Fórum Econômico Mundial? Qual é a agenda deles? O Clube de Roma, a Comissão Trilateral, o CIFAR, o Conselho de Relações Internacionais. Quem manda nesses órgãos? Qual é a história por trás deles? Às vezes, vemos no jornal, na TV, o FMI, o Banco Mundial. Você ouve falar, mas você não sabe quem são? Quem está por trás? Qual é a ideologia? Eles têm ideologia? Os fundadores, qual é o pensamento por trás disso? E tudo isso tem, só que demanda um tempinho aí para você pesquisar e você descobrir. Então, tem mais ou menos uns 20 anos, assim. Eu comecei, meio quando eu estava já nos Estados Unidos, nessa temporada, quando eu voltei para o Brasil. Então, tanto que, como eu te falei, no Aurora, eu já escrevia isso. E que, cara, é impressionante por isso. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui o caos, eu ia te mostrar. Eu já tinha colocado questão de, por exemplo, pandemia. E, às vezes, eu leio e falo, caramba, né? Foi meio, sei lá, questão meio inconsciente. Mas, muito de tecnologia que a gente está vendo, por exemplo, leitura de íris, né? Essa, essa, essa... Eu não quero dar muito spoiler aqui também, senão vai perder a graça para quem lê. Mas, mas está tudo, cara, está tudo ali, né? Então, basicamente, é isso. É o que? É esse pescador que passa por esse processo, né? De virar, né? Que, vou deixar aberto aí para as pessoas também que lerem. Será que isso é um, né? É sobrenatural, é metafísico, mas... E ele começa a ser perseguido pelo governo americano e por sociedades secretas dentro do governo americano, né? Daí faz menção ao School and Bonus, né? Quem já ouviu falar. O que que é isso? School and Bonus é uma sociedade secreta baseada na Universidade Yale, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos. e é basicamente a origem da CIA. Você tinha o avô do presidente George Bush, o Prescott Bush, que é um dos fundadores. E toda a família, né? O pai do George Bush, o George Bush Senior também, foi School and Bonus. E é uma sociedade secreta, né? Que lá, por exemplo, o lugar, lá no campus da Universidade de Yale, eles chamam de a tumba, de tomba. É totalmente fechado, não tem janela. E pouquíssimas pessoas são, eles chamam de tapped. As pessoas são iniciadas, são escolhidas. Eles veem quem seriam os alunos proeminentes. Depois você vai ver, quem foi School and Bonus está em todos os lugares de poder nos Estados Unidos, nas grandes companhias, nos lugares estratégicos. Todos são diversos presidentes, como também maçons, né? Diversos generais americanos também são todos maçons. O objetivo dessas sociedades secretas é mandar o mundo, é ter o poder, é ter privilégio. O que que eles querem? Bom, esse assunto aí é bem profundo, né? Primeiro, tem várias sociedades, né? Ao longo da história, né? Por exemplo, Pitágoras, que a gente aprende na escola, né? O Teorema de Pitágoras, ele tinha uma sociedade secreta, né? Pitagórica, esotérica, na Grécia Antiga. As pessoas ficavam cinco anos com voto de silêncio pra serem admitidos na escola pitagórica, né? Então, toda essa... E isso também que eu apresento um pouco nesses quadrinhos, que muito do que a gente acha de uma realidade que simplesmente é científica, muito tem uma origem no que o pessoal chama de oculto, né? De ocultismo, assim. Alquimia, né? Por exemplo, a química moderna é toda baseada na alquimia, né? Você tem físicos... Se você quer entrar no assunto das conspirações, eu adoro. Por mim, a gente vai de cabeça. É, então, mas é que tudo isso a gente tem que destrinchar, por exemplo. Você tem grandes, no sentido de pessoas dentro desse universo, famosas, como Paracelso, né? Robert Flood, né? Que todos eram alquimistas. E que nesse momento da transição, da Renascença, que foram legitimizando isso que antigamente era simplesmente magia, ocultismo, e foram dando uma linguagem mais científica. E aí oficializou isso realmente no iluminismo, né? Mas, por exemplo, o Newton. Newton era um cabalista, um esotérico, né? Um profundo... Então, o cara é simplesmente o pai da física moderna, né? Ele escreveu o princípio à matemática, né? E onde ele... Ah, a lei da gravidade, tudo isso. Que depois foi reformulado pelo Einstein, com a lei da relatividade geral. Que também o Einstein era um profundo conhecedor de ocultismo, né? Ele andava com a cópia da doutrina secreta da Madame Blavatsky, da teosofia. Então, muitos insights dele, ele tirou dessa questão. Por quê? Porque, enfim... Não sei se o pessoal está achando interessante isso, mas... Não, não. Aqui o pessoal gosta. A nossa audiência adora isso. Eu adoro esses papos. Eu adoro isso. Eu fico à vontade. Pode explicar que eu estou vidrado no assunto aqui. A verdade é a seguinte, né? É o que eles chamavam de metafísica. Metafísica é o que vai além da física, né? Então, sempre a humanidade, ao longo da Idade Clássica, do século, sempre teve essa noção de que a realidade não se resumia àquilo que é material, né? E os grandes, né? Os magos, os grandes, né? Em várias... Em várias... Em várias idades clássicas, vamos dizer assim, ou reinos, por exemplo. Você tem desde o Império Assírio, Sumério, Babilônico, Grego, Egípcio, Romano. Todos eles, ao longo, eles meio que mantinham aí um conhecimento secreto, que eles falavam que não é para o leigo. Você tem que ser iniciado para você ter acesso a essa informação. Então, todos esses... É o que antigamente eram os sacerdotes, né? Por exemplo, os sacerdotes egípcios. Eles detinham, né? Então, eu tive a oportunidade de ir no Egito lá. Quando você vê a pirâmide pessoalmente, você fala, meu, é tecnologia, entendeu? É tecnologia pura, tecnologia. Então, o que a magia, a princípio, fazia? Era uma forma de você controlar a realidade, manipular a realidade. O que a ciência faz também? Basicamente é isso. A ciência manipula a realidade, né? Então, basicamente, a gente vê ao longo dos séculos, pessoas, figuras, né? Como, eu citei alguns, ou como, por exemplo, Francis Bacon, né? E muitos filósofos também mais conhecidos, Voltaire, Kant. Eu, por exemplo, visitei a casa do Kant lá em Frankfurt, na Alemanha. O cara, ele era um rosa cruz. Ele era um profundo conhecedor de esoterismo, né? Todos, na verdade, eram... conheciam muito disso. E o que aconteceu? Qual foi a grande virada no iluminismo? Que não é à toa que a palavra é iluminismo, né? Porque a gente vê que a Revolução Francesa que marca, né? Historicamente, vamos dizer, a Idade Moderna, né? Foi, simultaneamente, com a criação lá em Frankfurt também da Illuminati, né? Do Adam Weishaupt, que era um judeu convertido ao catolicismo, que virou jesuíta. Ele foi um advogado através da organização jesuíta, que é, por si só, é, né? Nasceu lá na Espanha, dois séculos antes, com o Inácio de Loyola, que eram chamados alumbrados, que são iluminados. Sempre essa questão de ser iluminado, de ter uma revelação. Enfim, ele também tem a história de como ele recebeu essa revelação de uma entidade sobrenatural, né? E ele teve dinheiro dos Rothschild, na época, o patriarca, né? Que era lá em Frankfurt. Na verdade, o nome não é nem Rothschild, o nome é Bauer, o sobrenome. Rothschild é porque ele tinha uma casa de penhores que tinha um escudo vermelho. Então, em alemão, isso quer dizer escudo vermelho. Mas eles acabaram adotando como o nome da família. E é basicamente isso, cara. É basicamente isso, como ao longo do tempo a gente consegue dominar o mundo, cara. Então, por exemplo, eles, depois da família Rothschild, né? Porque o patriarca, ele tinha cinco filhos. Ele mandou um filho para cada capital europeia, né? Milão, Londres, Paris, Amsterdã, Milão e Madrid, se eu não me engano, né? E eles foram responsáveis o quê? Por dominar o... Na época ainda não tinha banco central, mas dominar a economia dos países. Então, por exemplo, desde isso, né? Desde as guerras napoleônicas, eles usam conflito para conduzir a sociedade onde eles querem. A história de criar o caos para trazer a ordem, né? A gente cria o problema para oferecer a solução, mas como a gente quer a nossa solução? Então, você conduz o que o Hegel chamou da dialética hegeliana, né? Que é isso, é tese, antítese, para chegar numa síntese, né? Então, é isso. A gente cria uma dificuldade para vender solução, mas só que essa solução vai conduzir a sociedade para onde a gente quer conduzir.